Música Mais vale um objetivo mal cumprido que um conto mal contado Se é para cair, nós caímos, estou contigo, mano, mano, lá do lado Aquele que te diz, esquece normalmente, aquele que é por ti lembrado Concentra no que acontece, não atenta pensar no que foi passado, não Mais vale um objetivo mal cumprido que um conto mal contado Se é para cair, nós caímos, estou contigo, mano, mano, lá do lado Aquele que te diz, esquece normalmente, aquele que é por ti lembrado Concentra no que acontece, não atenta pensar no que foi passado, não E tu que tanto andaste para chegar aqui, passaste meia vida a esfregar essa nódoa De alguém que se engostou e a passou para ti, porque o teu peito é papelão Pensa duas vezes quando rasgas sem noção, muda-me essa cara com quem trece é prosseguir A meia da conversa muitos ficam, muitos vão, se os outros conseguem tu também vais conseguir Detesto essas pessoas que te olham de cima a baixo para saber quanto é que fales Se falas tu enjoas a barriga dos bandalhos que querem que tu te cales Eu estava lá no dia em que o mundo ia acabar, aquele que me olhou foi de raspão que viu E quem não me aleijou passa a vida a tentar, aquele que tentou bem nunca conseguiu Antes da paz há muito sangue, muita pegada, muito rasto O que eu quero ser é muito vasto, o meu sonho é muito grande E quem assusta pouco bate, o teu falar é muito gasto, quem alastra pouco espando E se me perguntas onde é que eu tenho estado, estou escondido E é por essas e por outras que eu não tenho respondido Eu também sei que é ingrato, mas não me fores tu a dizê-lo essa conversa de quem Sei que o motivo é meio chato, mas no caso de eu adormecer eu vou no ombro de alguém Eu sempre amei o sítio ao qual eu fui sincronizado No bolso eu tinha ideias, mas eu não tinha a destreza O ciclo também muda, a boia já tinha avisado Mas tu ficas juzgado quando a cobra vira presa Às vezes acredito que o que é bom só vem depois E não posso julgar quem tem um senso comum A mama perguntava o que era de mim aos 22 E quando eu dei por mim estou reformado aos 21 Acheis que a ignorância tentares me dizer uma coisa que para mim jamais vai fazer sentido Tido, é Mas é por essas e por outras que eu não tenho respondido Tido Mas vale um objetivo mal cumprido que um conto mal contado Se é para cair, nós caímos, estou contigo, mana man, lado a lado Aquilo que eu te disse esquece normalmente, aquilo que é por ti lembrado Concentra no que acontece, não adianta pensar no que foi passado E aí 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 E aí